Olá, tudo bem? Eu sou o Paulo, responsável pela operação da Black Zone e estou aqui hoje para dar o meu depoimento como cliente Alphalux. A nossa história já é uma história longa, de três anos, e a Alphalux está com a gente desde a loja número um. Hoje nós somos líder no segmento que a gente se posiciona, uma das maiores redes de barbeirias do Brasil, mas a Alphalux esteve com a gente desde o dia um, eu costumo dizer. No primeiro momento de planejamento de abertura de loja, eu contratei os barbeiros e a gente estava decidindo naquele momento quais produtos a gente escolher para colocar nas nossas bancadas para atender nossos clientes e foi unânime. Todos os barbeiros sugeriram a Alphalux. E naquele momento eu tive a certeza que eu estaria escolhendo um produto de qualidade. E assim foi, desde a loja número um, hoje temos 17 lojas e a Alphalux está com a gente desde essa caminhada. Eu costumo dizer e a gente diz aqui na Black Zone que a gente sonha muito grande e para sonhar grande a gente tem que ter grandes parceiros. E a Alphalux hoje é o parceiro de todas as horas. Desde o volume que a gente vem aumentando considerável de compra com essa marca, ela sempre vem atendendo a gente. Qualquer necessidade que a gente tem de última hora está sempre pronto. Toda a equipe Alphalux e dá essa segurança para o nosso crescimento de uma forma sustentável, conseguindo garantir que a gente leve a mesma qualidade para todas as nossas lojas como os produtos Alphalux. E hoje a gente tem o privilégio de ser atendido não só com os produtos, mas também com outros produtos que fogem da linha, como capa, como produtos de marketing que a gente utiliza dentro da nossa operação. Então hoje é um prazer e é um conforto e uma segurança que a gente tem em ter uma marca como Alphalux do nosso lado. Então, Alphalux, muito obrigado por esses três anos juntos e que a gente possa continuar caminhando e não só por três, seis, nove e muitos anos juntos, tá bom? Muito obrigado!